Adeus Vou pra lá voltar E onde quer que eu vá Se eu que vou sozinho Tão sozinho, amor Nem vou pensar Que eu não vou do mar Desejo meu caminho Ah E na hora Saber Como te contar Que o amor Foi tanto E tanto E tanto Dizer É É Só ser É Que Seja So Pra disser Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.